E aí galera, que vascão é esse hein? Que sufoco no segundo tempo? Pelo amor de Deus! Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui galera, tava vendo o jogo, primeiro tempo não foi, né, grande coisa pro Bahia. O time do Vasco tava bem, tocando bem a bola, paiei muito bem no jogo, né, tocando bem, organizando o jogo. O time do Vasco consciente, o time do Bahia correndo atrás, o time do Bahia uma negação no primeiro tempo, só deu o Vasco. Poderia ter cinco o quê? Cinco? Cinco, tranquilamente, foi três, poderia ter sido cinco. Agora, o Vasco não presta atenção no jogo, porque se prestasse atenção no jogo, ele faria no segundo tempo um outro jogo, ou o jogo parecido, pelo menos, com o do primeiro tempo. Então, por exemplo, no primeiro tempo, o time do Vasco, no meio do campo, ele mandou no jogo. Embora o meio do campo do time do Bahia seja um meio do campo de respeito, Ele joga o Caio, Jean Lucas, Everton Ribeiro, né, e o Caulinho, que vem, né, ou o Tassiano, que às vezes vem também. Mas é um time organizado. Mas se desesperou, se desorganizou totalmente, e aí facilitou todo o trabalho do time do Vasco, que veio com, ele tá vindo com o Puma no meio do campo, que também é marcador, mas sai pro jogo, sabe jogar, tanto pela meia, quanto pela ponta, porque realmente ele é lateral, o Galdames, e o Matheus Carvalho, e o Paier. Então, esses três jogadores de meio do campo, tocavam a bola no Paier, que vinha chegando, como um terceiro homem, quarto homem, não terceiro, mas um quarto homem, de meio do campo, às vezes até terceiro, porque o Puma se metia. E aí, dali ele organizava, dali ele fez os gols, né, ele fez os gols. Ou então, o terceiro gol, os 31 minutos do primeiro tempo, ele pegou lá de fora da área, deu uma arrumada, tava na entrada da área, né, meia lua da grande área, ele deu uma caída pro lado esquerdo, bateu lá, entrou lá no canto. E o segundo gol, a mesma coisa. Segundo gol aqui, o primeiro foi aos 11 minutos. Bom, 9 minutos de jogo, o Paier tocou pro Piton, e o Piton pro Emerson, e quase marcou, isso aos 9. 11 minutos, Puma chutou, Felipe deu mata, né, rebateu, o Emerson entrou, fez o gol. 15 minutos, aí, Paier, Rayan, Emerson, e quase marcou o gol. O Canu salvou, como? Fazendo pênalti. Salvou, mas fazendo pênalti. Era melhor não ter salvo. Mas, por quê? Porque todo o time do Bahia é desorientado, principalmente o seu miolo de área, com o Canu e o Gabriel Xavier sem ver ninguém. E aí, 17 minutos, 15 minutos, 17 minutos, Paier bateu e faturou. Aí veio, 30 minutos, o Puma, Rayan de cabeça, quase marcou. 30 minutos, meteu de cabeça, aí o goleiro salvou, né, fez uma boa defesa, córnea. 31 minutos, cruzamento, fora da área, o Paier arrumou e bateu e fez o terceiro gol. Só deu o Vasco. Teve um detalhezinho aqui de, dois detalhes. O Tassiano, aos 39, Tassiano chutou sozinho e quase marcou. E, aos 41 minutos, uma bobeira, né, cruzamento do Ademir e o Lúcio Rodrigues, que tinha entrado no jogo, meteu de cabeça. Agora, presta atenção. Vê se, vê se essa jogada vocês já não viram há vários jogos. Cruzamento, defesa do Vasco olhando, o cara entrou aqui e meteu de cabeça. Vocês já viram isso, né? Aliás, nós vimos isso várias e várias e várias vezes no jogo do Vasco. É a defesa dormindo. É aquele negócio. Ou toma gol no final, ou toma gol com um segundo, dois segundos de jogo. Aí, era, foi o Maico. Maico, né, o outro zagueiro aqui, o cara cruzou de lá. O centro abanço tá aqui, ó. Cruzaram a bola, o cara entrou aqui, pum, desviou de cabeça e meteu o gol. Porra, não tá olhando. Tem que procurar onde é que tá o cara, onde é que não tá, quem tá desmarcado. A bola é meio cruzada, cara. Bola é parada lá, ou jogada. Tudo bem, vai lá. A gente tem que vir aqui, que a bola vem aqui. E o cara entra aqui e mete o gol. 3x1. Poderia ter terminado 3x0. Era muito melhor, né, do que 3x1. 3x1, já alerta o cara, ó, dá pra fazer. Vamos jogar, porque nós não estamos jogando. O treinador do Bahia tá na degola. Já botaram ele na marca do pênalti, né. O cara já vai correndo pra bola, que é ele. Pra bater, pra botar ele pra fora. Olha, aí, 3x0 no primeiro tempo, ele já vai sair no intervalo, tá? Ah não, 3x1. 3x1, não, sentou. Vai aqui, tá tudo errado, cara. Vamos modificar. O que que ele fez? Vou mostrar pra você o que que ele fez. Tá aqui. 37 minutos, o Everaldo saiu, entrou o Lúcio Rodrigues. 37 do primeiro tempo. Já tirou o centroavante. Aí o que que ele fez? Voltou pro intervalo, no segundo tempo. Ele tirou o Cauli e botou o Rafael Ratão no intervalo. Vai, vai anotando. Já tirou 2 do ataque. Tirou o Caio, é Caio? Caio, no meio do campo, botou um Acevedo. No intervalo, no intervalo. Ele tirou 2 e já tinha trocado o centroavante. Tirou os 3. Aí, foi pro jogo. Segundo tempo. 29 minutos. O Everton. Everton e Pedro. Tassiano chutou. A bola bateu. O goleiro rebateu o jatim. E o Ademir entrou. E meteu o segundo gol. 3x2. E... Ó. O time do Vasco. Apagou. Começou uma correria desenfreada. Sem ninguém entender nada. Nada daquilo que ele fez no primeiro tempo. Ele tinha que fazer tudo aquilo no segundo tempo. E o Bahia, que não fez absolutamente nada no primeiro tempo, fez tudo no segundo. É interessante isso. Depois das modificações, naturalmente. O Bahia foi pra dentro. Depois desse gol. Ele tirou... O Jean Lucas botou o Ademir. Tirou... Tirou o Luciano, lateral esquerdo. E botou o Iago. E partiu pra dentro. Quer nem saber. Por quê? Porque ele tá perdendo de 3x1. Perder de 3x2. Ótimo. Ele foi lá e meteu o segundo gol. E aí? 3x2. Ele foi pra dentro. E o time do Vasco começou a recorrer. E a galera começou a sentir isso. Começou a gritar, cara. Pô, nós temos que vencer 3x0. O cara fez 3x1. Beleza. 3x2 já é sufoco. Vamos segurar a bola. Vamos tocar o jogo. E o time do Vasco fez um monte de substituições. Que no meu ver... Que é o meu ver... Piorou o time. Piorou. Entrou. Entrou o time numa correria desnecessária. Chute pra cima de qualquer jeito. Sem atenção na defesa. E os caras vieram pra dentro. E aí teve uma jogada. Aos 48 minutos. 48 minutos. Já nos acréscimos. Cruzamento. Rafael Ratão entrou. Chutou. Todo mundo olhando. O cara cruzou. Ele entrou aqui. Meteu. O goleiro fez... Se atirou pra cá. A bola bateu nele. Fez uma grande defesa. Mas não foi de qualquer jeito. Bola bateu nele. Voltou. Na passada a bola bateu na perna do cara. Sem goleiro. E saiu aqui. Seria um empate. 3x3. Se isso acontecesse, seria o fim. Tinha que pegar o time do Vasco. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode ir embora. Passa lá no RH. Tá todo mundo liberado. Porra. De 3x0. Ou de 3x1. Porque eles fizeram um gol antes de terminar o primeiro tempo. Mas de 3x1. Jogando bem. Jogando bem. O Paê jogando pra caramba. O Rayan se virando lá na frente. Emerson. Rodrigo jogando pra caramba. Meio do campo. Os dois laterais. O Piton e o Paulo Henrique. O João Vitor melhor do que o Maico. O Maico é muito apavorado. Tá de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito. Tomou um cartão bobo. Ele deu uma trombada no cara lá no meio do campo. Tem que buscar gente no meio do campo. Meio do campo é pra meio do campo. Quem marca meio do campo é meio do campo. Não é zagueiro. Certo? O trapasso do teu meio do campo vai dar uma trombada no cara lá embaixo. Porra. Presta atenção no jogo. Resultado. O time do Vasco apagou no segundo tempo. Cresceu o time do Bahia. Quase empatou o jogo. No finalzinho. É o que eu tô dizendo. O cara entrou sozinho. De um cruzamento. Chutou. A bola bateu no goleiro. O goleiro fez uma defesa. Voltou pra ele. Ele na passada. A bola bateu na canela dele. Não sei. No pé. E saiu do lado da baliza. Seria o outro. Eu não tô nem pensando nisso. O que seria? Jogo ganho. Jogo ganho. Jogo fácil. Aí. Eu. É que eu não entendo certas coisas. Você no meio do campo. Toca a bola no ponta. O ponta tá lá. Meio do campo. Ponta. Meteu no ponta. O ponta tem um lateral. O que ele tem que fazer? Pra que ele vem pra cá? Vai pra lá. Leva a bola por ali. É mais fácil você bater um. Teoricamente. É mais fácil você bater um. Do que você entrar aqui no meio e bater três, quatro. Porque o bolo tá aqui. Leva pra lá. Puxa mais a marcação. Não. Aí o cara encosta lá. Aí ele faz assim. Faz assim. Atrasa pro lateral. Que não chegou. Tá aqui. Aí aperta o lateral. O lateral dá pro zagueiro que tá aqui. Aí o centroavante aperta o zagueiro. O zagueiro dá pro goleiro. Aí o goleiro dá um chutão lá pra frente. Explica isso pra mim aqui. Eu joguei 20 anos. Explica isso aqui pra mim. Bom. Não seria mais fácil. O cara que tá lá na ponta. Largado com o lateral. Chutar pro gol. Ou cruzar a bola. Ou chutar pra fora. Do que voltar a bola pro goleiro. Pro goleiro chutar. Pro centroavante disputar aí. Porra. Que futebol é esse cara. O Vasco fez. O Vasco fez. A dar com pau. No segundo tempo. Vai entender o negócio dele. O treinador do Vasco tá desesperado. Gritando. Pro Vasco segurar a bola. Tocar o jogo. Fazer o jogo andar. Não é chutar pra frente. Não é correr. Com a bola. Correr. O Vasco correu pra caramba. Muito. Brigou. Pra caramba. Agora. Jogou. Não. Primeiro tempo jogou. Segundo tempo. Não jogou. Correu. Brigou. Tomou gol. E não jogou. Então é difícil você entender certas coisas. Nesse time do Vasco. Aí você pode dizer assim. O time do Vasco é uma porcaria. Não é. O time do Vasco é ruim. Não é. O time do Vasco é bom. O time do Vasco é bom. O elenco é bom. Tem bons jogadores. Pra você trocar. Só que o jogo é que tá diferente. O jogo não está, em certos momentos do jogo, não está sendo jogado. Ele tá sendo corrido. E trombado e disputado. E chutado lá pra frente. Não é esse jogo. Tanto não é que a galera começa, quando vem, entra o segundo tempo, 10, 12, 15, 20 minutos de jogo, A galera começa a ficar desesperada. Porque o Vasco bota, o time, bota a galera desesperada. Que não era esse jogo que nós estávamos jogando, cara. Não era esse jogo. Vamos jogar o jogo que nós estamos jogando. E isso, sem contar, ver a desavença que houve, que o Paier e o Léo Jardim trocaram ofensas lá dentro da área. Xingaram, né? Se xingaram lá. Às vezes é até do jogo, tudo bem. O cara aumenta a voz e tal. Mas é por quê? Porque tá vendo que a coisa tá apertada. Os caras tão vindo, nós não estamos jogando. Então qualquer negocinho é pra você explodir. Por que que isso não aconteceu no primeiro tempo? Por quê? Tava jogando bem. Tava articulado o time. Arrumado. Segundo tempo caiu tudo. Aí, substituições. Alex Teixeira no lugar do Ayam. Saiu Puma, entrou o Maxi Domingues. Saiu Emerson, entrou o Maxwell. Saiu Paes, entrou o Sposa. No finalzinho, em 49, saiu o Matheus Carvalho, entrou o Jair. Eu achei que piorou o time. Achei que o time caiu muito no segundo tempo. Não só em relação às substituições, mas o time caiu. E eu já vi isso. E eu acho que isso tem correção. Isso tem correção. Do próprio treinador e dos próprios jogadores dentro do campo. É parar. Para aí. Para aí. Porra. Vamos organizar aqui. Tá tudo desorganizado. Você fica aqui, você pode ir um pouco, você volta um pouco. Você segura aqui e tal. Pronto. E olha, vamos tocar a bola. Nós estamos jogando isso agora mesmo. Muito bem. Agora não estamos jogando nada. Então, isso tem a ver. Isso tem a ver. Menos sofrimento para a galera e para quem está jogando. Esse aqui é o problema, o grande problema. Se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe os vídeos. E aperta carrapeta. Para a gente continuar falando. Desses times todos. Que vem de novo sufoco aí. Para todo mundo. Botafogo. Tem uma parada indigesta. Amanhã? Quarta-feira. É, amanhã não. Amanhã é Atlético. Atlético e River. Atlético e River. Amanhã. Jogaço. Mas está disparado o Atlético. Depois, quarta-feira, tem o Botafogo. Que vai sofrer pra caramba. Já começou a sofrer com o torcedor. Torcedor não entra aqui. Não sei o que. Bá, bá, bá. Por causa daquela confusão toda que deu aqui. Vamos ver o que vai arrumar isso aí. Ainda bem que o Botafogo meteu cinco. Dá pra dar uma respirada. Pouca respirada. Pensa que tá. Porque ele não tá. Não é assim que funciona. Agora, eu deixei pro final. Essa... Esse problema todo do Vinícius Júnior. Uma vergonha. Uma vergonha. Dar o prêmio pra quem... Não interessa a quem. Tinha que dar pra ele. Vinícius Júnior tinha que receber como o melhor jogador. Que foi o melhor jogador. Fez gol, deu passe, foi campeão. Fez tudo. Fez tudo. E outra coisa. Fora essas indecências que fazem com o cara. De racismo. Essa pouca vergonha. Ninguém é preso. O pior é isso. É que ninguém é preso. Os caras passam a mão em cima desses vagabundos todos aí. Quer dizer, o cara sofre esse problema todo. Dentro de campo. Sofre esse problema todo. Joga tudo pro lado. Faz gol pra caramba. Não pode negar que ele é o melhor jogador atualmente na Europa. Todo mundo diz isso. Só esses condenados que escolhem aí, que ninguém sabe quem. Quem que escolhe isso? Quem que escolhe esse besteirão todo? Como fizeram várias e várias vezes na Copa do Mundo, que deram pro Messi. Quando o Messi não jogou nada. Quem jogou nessa Copa que o Messi ganhou? O Modric, que deveria ter ganho. Quem escolhe isso? Quem escolhe não viu o Vinícius jogar. Esses campeonatos todos aí. Não viu. Tenho certeza absoluta. Porque se visse, se visse, daria o prêmio pro cara. Que foi, pelo menos no meu modo de ver, o melhor jogador da Europa nessa... É 2024, né? 2023, 2024. 2024, essa taça que tá lá que tão dando pro outro jogador. Parabéns pro outro jogador. Agora, foi uma vergonha. Uma vergonha. Todo mundo está reclamando. Todos os jogadores estão reclamando. Todos os dirigentes estão reclamando. E fez muito bem o Real Madrid. Não mandar ninguém pra essa festa. Festa furada, galera. Não vão. Essa festa é furada. Valeu, galera. Tamo junto, Vinícius. O craque? O craque. Ah, vou dar o craque aqui. Quem é o craque aqui? Vou botar o paê. Botar o paê de craque. O outro jogou bem e meteu dois gols. Agora, o Arthur. E o Arthur? Que porcaria, hein? Opa, é? A baranga. A baranga? A baranga do jogo, quem eu vou botar? Um monte. É, a baranga do jogo. Tem um batalhão de gente aqui. Eu vou botar um... E perdeu o gol no final aí. Ratão. Foi Ratão? Ratão. Ratão entrou bem no jogo. Mas aí, no final, fez tudo errado. Perdeu o gol. Então, o Ratão é a baranga do jogo. Valeu, galera. Estamos juntos. O juiz. O juiz. Pô, juiz. Me lembra. É zero! Olha, tem uma coisa, hein? A arbitragem, a direção está suspendendo todo mundo, hein? Suspenderam três, né? Vocês viram lá o vídeo? Pênalti que não houve. O outro pênalti que não houve. O outro que houve e não deu. Esses negócios todos aí. Eles estão sendo suspensos agora. Olha, eles estão torcendo. Porque eles vão lá para o futebol dos Emirados Árabes. Lá ganham muito mais. Estão de brincadeira com essa arbitragem no país. Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.